Música Temos pintos, rações, farinhas, adubos, temos um bom atendimento, tudo ligado à ornitologia, tudo ligado à clombofilia, um pouco ligado à parte da agricultura. Procuramos estar sempre informados com a atualidade. Horário de terça a sexta, das nove ao meio-dia e das duas e meia às sete e meia. Ao sábado, das nove à meia hora, das duas horas às seis e ao domingo não trabalhámos cá, trabalhámos na feira no Porto. O sucesso desta loja é um pouco de os clientes que nos visitam de longe, tenho bastantes clientes de longe, tenho um grupo de clientes da Gafanha da Nazaré que se juntam quatro de mês a mês ou de dois em dois meses, vêm e carregam o carro. Esse é um exemplo de vários outros, temos muitos assim. Muito obrigada a todos os clientes. Venha à loja de canário! Tchau! 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 Tchau!